O verdadeiro calor da nossa galera Fernanda e Branca Vai começar A emoção Braços pro ar O som nas mãos Sinta o rufar do meu tambor Sinta o pulsar do coração Sinta o calor de uma paixão É no suor, é no calor dessa paixão É no suor, guia, raça e carcada Balança na arquibancada Balança a galera cantando comigo É no suor, é no calor dessa paixão É no suor, quem delírio A galera vermelha e branca Vai contagiar, vai emocionar Vai estremecer O Brasil Garantido Garantido Nosso amor Garantido Garantido Nosso amor Nosso amor Garantido Galera Galera vermelha e branca, inigualável Sobre a voz do coração